Boa noite, estamos aqui com mais uma live, Atitude Karateka para a vida. Bom dia, hoje estaremos com o sensei Diogo Yoshida do Rio de Janeiro, treinou com o sensei Sadam Uriu e é uma pessoa que eu aprendi a admirar muito. E vocês vão saber o porquê dessa admiração que eu tenho pelo sensei Diogo Yoshida. Aí estamos chegando, está chegando o Igor, o Henrique, boa noite, Holanda, boa noite, Felipe, Valim Martins, Adriano Adre, boa noite, Plínio Comandante, novamente Plínio, prazer estar aqui com você. Guilherme, Siane Ramos, boa noite, Noah Gleidson, olá Gleidson, Sérgio Martins, boa noite e vamos chegando. Jo Meister, os Kaique, boa noite, Kaique, Robson Adorno Lima, os Paulo, nosso aluno aqui, o Paulo, boa noite. Cláudio Moura Martins, boa noite, Cláudio Moura Martins, boa noite, Cláudio, como vai? Messer Bruda, no ar, Messer Bruda. Alô, boa noite, Lu, Vini Sodré, boa noite. Academia Nihon de Karatê, boa noite. Neurilan, parceiraço Neurilan, sensei Neurilan, lá de Alagoas, há muitos anos aqui, comigo, nas redes sociais. Osso, boa noite. Ivã Geraldo, boa noite. Sandra Lúcia, boa noite, Sandra. Amadeus, Edito Touro, Ivan Binotti, opa, muita gente chegando, hein? O Kaique está dizendo que ele é da Academia do Sensei Dernival. Ô, Sensei Dernival Araújo, ôs, um abraço. Eu, Sensei, entrou. Kaique também é de Alagoas. Ô, muito bem. Vamos lá, mais gente chegando. José Maria, boa noite, José. Muito bom, nós estamos aqui já com mais de 20 pessoas. Valmir Neto, boa noite, Valmir. Ivan Geraldo, boa noite. Murilo Dourado, ôs, boa noite. Então, gente, olha, pelo currículo aqui do Sensei Diogo Yoshida, vocês vão, eu vou ficar impressionado, tá, pessoal? Pelo, pelos títulos, né, que o Sensei Diogo já conquistou, tá? É de impressionar, tá? Kaique está perguntando sobre e-book, respiração, né? É, vamos ver se eu faço uma live, viu, Kaique, sobre o e-book, ok? Ô, o Luíde Toninello, ô Luíde, quantos anos, hein, Luíde? Tudo bem? Ok. Vamos chamar o Sensei Diogo? Estamos aqui, aguardando. Sensei Diogo. Henrique Ângelo, boa noite. Ok, ôs, tudo bem, Sensei? Boa noite, Sensei, tudo bom, Sensei Aracate? Como está? Tudo bem, graças a Deus, viu, senhor? Ai, tudo ótimo, tudo maravilha. Que bom. Ainda mais agora, que nós vamos bater um papo muito interessante. Sensei Enio, lá de Alagoas, acabou de entrar. Um abraço, Sensei Enio. Ôs. Sensei Diogo, eu fiz uma rápida apresentação. O senhor segue a linhagem, né, do Sensei Uriu, Sadam Uriu, grande Sensei, né, saudoso. A Gabi, oi Gabi, a psicóloga Karateka Gabi, que fez a última live, né? O senhor discípulo do Sensei Uriu, eu quero conhecer um pouco dessa história, né, como é que foi esse contato com o Sensei Uriu, ok? Vamos começar, então, Sensei, por favor, que queira se apresentar. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, Sensei Arakaki, ao pessoal que tá acompanhando aí, tem gente famosa aí, mais famosa que eu acompanhando aí, Sensei Jacaré, né? Meu nome é Diogo Yoshida, eu sou aqui do Rio de Janeiro, tô com 53 anos, faço Karate desde 1968, tava com 10, 11 anos, mais ou menos, né? E meu pai fez judô, quando mais novo, foi até Faixa Preta, até casou, teve os filhos e acabou parando. A gente é de origem lá de São Paulo, da cidade de Suzano, né? E lá tinha a colônia muito forte, meu pai ia fazer judô e depois parou. E aí, um belo dia, ele falou assim, não, vocês têm que fazer uma arte marcial que é importante pra vocês. Aí botou eu e meu irmão, ia buscar a gente na escola, né, a gente era novinho, ele ia de Kombi, buscava a gente. A gente trocava de roupa dentro do carro, já lanchava, que a primeira aula era às 6 horas, né? Às 6 horas da tarde, 18 horas, aula de criança, né? Só de criança. E aí começou, né? E a gente foi, foi indo, aí meu irmão parou, depois eu continuo indo. Na época, o professor titular da aula de criança era o Celso Rodrigues, que é o árbitro internacional da CBK hoje, né? Sim, eu sei o que é. É, Celso Rodrigues. E aí, depois fui treinando. Aí não parecia, você treinava de manhã, treinava de tarde, treinava de noite. Era uma época, assim, diferente naquela época, em 1980, assim, né? Tinha muita... O Karatê ainda tava borbulhando bastante, né? Tinha bastante evento, mas mais de adulto, né? Criança tinha pouco naquela época, né? Tinha muito pouca criança fazendo, competindo. Era um sacrifício fazer um torneiozinho. Eu me lembro que o primeiro torneio que o Sensei Uriu fez foi dentro da academia, assim, dentro dos próprios alunos, né? E depois foi indo, foi indo, foi indo. E aquele tempo, em 1980, assim, que foi o grande auge lá pra mim, que eu me lembro bastante da academia cheia, né? Aquela época que tinha Karatê Kids, ficava cheia, a academia lotada. A academia era coisa de louco, ficava muito cheia de Karatê, realmente. E foi assim, Sensei. Comecei assim e não parei. Não parei. Trabalhei, estudei, fazia Karatê e ia nos trancos e barrancos sempre fazendo a vida, né? Estudando, trabalhando, que sempre é difícil, né? Quando a criança começa a chegar na idade de ter 15 pra 18 anos, é uma fase difícil pra estudar pra faculdade. Aí começa a trabalhar e a vida começa a complicar, mas a gente não pode parar, né? E eu não parei. Graças a Deus eu nunca pareço, o tempo todo, Sensei. Sempre continuando. Sensei, eu penso que nós somos de uma geração abençoada. Pelo fato de ter conhecido tantos Sensei, né? Muitos, como o próprio Sensei Uriô, né? Já partiu pra uma outra dimensão, né? Eu tive o privilégio de treinar com o Sensei Sagara, né? Então, eu penso que nós somos de uma geração intermediária, né? Onde nós tivemos contato, né? Quando vinham os Senseis do Japão pro Brasil, né? Foi uma época de muito intercâmbio, né? Então, Sensei Acai, Sensei Karnazawa, né? Tantos que fizeram a história, que praticamente foram os responsáveis pelo Karatê no mundo, né? Sensei Uriô e tantos outros. Sensei Tanaka, né? Sensei Sagara, enfim. Saíram lá do Japão, vieram aqui pro Brasil. E nós tivemos o privilégio de conviver um pouco com eles. Eu quero que você conte um pouco da sua história com o Sensei Uriô. Eu sei que a sua família era muito ligada à família do Sensei Uriô, né? Havia uma relação mais profunda aí, né? É verdade, Sensei. A gente, quando era novo, né? E aqui no Rio tem pouco Nihondi, né? Descendentes japoneses, né? Então, a proximidade é um pouquinho mais fechada até. E, realmente, Sensei Uriô, eu me lembro que eu, pequeno, eu fui dormir na casa dele, né? Brincava lá com os filhos dele, que são um pouquinho mais velhos do que eu. Assim, algum pouco de idade, um pouquinho mais acima do que eu. E tinha uma proximidade muito forte. Minha mãe e a dona Aurora, né? Eram muito amigas. Procimou a ver com que a amizade foi tão grande, né? Que, durante todos esses anos, eu tive o privilégio de viver quase a vida inteira com o Sensei Uriô, né? Desde os 10 até 50 anos. Quanto é mais de 40 anos. Só quando eu estive no Japão que, realmente, a gente ficou longe. Mas foi 5 anos. Mas depois voltei. E, naquela época, minha mãe foi trabalhar no Japão. Naquela fase do Dekasek, né? Que tinha muito, né? Minha mãe foi trabalhar lá. E dona Aurora foi depois, logo em seguida, a convite da minha mãe. Não, vai lá trabalhar, não sei o quê. E foi lá no Japão. E trabalharam juntos até. E aí, quando voltaram, minha mãe comprou um apartamento. Exatamente no prédio Sensei Uriô. Exatamente. Então, a gente morava no quarto andar e eles moravam no terceiro andar. Então, proximidade mais ainda. Então, era vizinho, praticamente, né? Sensei. E aí, quando tinha evento, a gente ia. Então, essa fase toda aí era uma proximidade muito grande. Eu, quando eu operei os joelhos, quando eu voltei do Japão, meus joelhos estavam estourados. Eu operei os meus joelhos e meus pais estavam no Japão ainda, né? Então, eu estava sozinho. Dona Aurora descia, dava pra mim café, almoço, janta. Então, eu acamado ainda, porque tem aquela parte de pós-cirúrgica que é muito traumática. Naquela época, 95, ainda era muito traumática. Tinha uma cirurgia muito grande, né? E ela vinha, dava comida. Falei, nossa, era uma segunda mãe. Praticamente, ela é uma família, realmente. E o Sensei, eu me dava cada bronca. Brigava até comigo quando eu namorava. Quando eu namorava, eu falava, não, pode namorar, não, que não sei o que. Falei, esse pô, tem que treinar. E um fato interessante, né, Sensei, que meu exame de faixa preta foi em 86, né? E naquela época, a gente fazia tudo pela JK, né? A gente teve realmente o privilégio de ter senseis que tiveram origem com o Sensei Nakayama, lá no Takudai, né? Esse é um privilégio de poucos. E a gente é abençoado porque a gente teve essa oportunidade. E a gente vê que poucos tiveram essa oportunidade. E a disseminação da técnica, ela vai se perdendo conforme vai se distanciando dos centros, né? E no exame, eu tinha... Era se eu tivesse 17, 18 anos, não me lembro quanto tinha, não. Talvez 18 anos. E a banca lá na NKK, lá na Tijuca, foi Sensei Sagara, Sensei Tanaka e Sensei Uriô. Quer dizer, naquela época, ainda, eles se uniam, faziam uma banca, uma banca... Nossa, uma banca de primeira, né? E eu falei assim, porra, não. Eu vou dar o meu máximo aqui no exame aqui. Eu me lembro que tinha um companheiro da academia, o Arara, que era bem mais velho do que eu. Eu falei assim, nossa, não vou fazer muito bem esse exame. E fiz, assim, excelentemente. E eu me lembro que esse exame, assim, foi marcante pra mim, né? Apesar de ter pouco contato com Sensei Sagara, mas foi marcante, porque era uma banca, assim, de alto escalão, vamos dizer assim. E, se eu ver, né? Quando eu cheguei lá no Japão, em 1990, quatro anos depois, eu levei o diploma do Japão, né? E antes disso, na verdade, quando eu quis competir, né? No Rio de Janeiro, eu falei assim, Sensei Uriô, eu quero competir. Ele, ah, você quer competir? Então, vai lá. Ah, eu fui lá, me filiei na Federação do Rio de Janeiro, né? Que era a PQS. E na PQS, eu tinha que fazer outro exame. Falei, pô, outro exame? Mas isso aqui é da JK, vale no mundo inteiro. Não, tem que fazer outro. Aí me mandaram fazer outro. Aí, recebi da Federação e da CBK, na época, né? Em 1990, mais ou menos. E aí, quando eu fui pro Japão, eu levei o diploma do... Esse, da JK, antigo, né? Falei, cheguei lá. Por acaso, tava chegando o Sensei Uek e o Sensei Osaka. E o Sensei Osaka perguntou, não, eu disse, é, sou do Brasil, é, sou do Brasil, sou aluno do Sensei Uriô. Ah, Uriô, pô. Aí ele lembrou que ele era senpai, daí na faculdade do Takudai. Aí, pô, aí já começou a abrir as portas, né, Sensei? Falei, nossa, pô, aí já me recebeu bem pra caramba. Fui treinar com ele nas terças-feiras, porque ele só dava aula de kata, uma aula fechada dentro da JK. E nas quintas-feiras, ele morava uma cidade depois da minha, quando eu morava no Japão, eu morava em Matsudo. Ele morava uma cidade depois, porque eu esqueci o nome. E aí treinava as quinta-feiras, porque ele é uma academia do amigo dele, que ele dava aula as quinta-feiras. Então, foi um privilégio treinar e, com certeza, essas amizades que eles tiveram lá no passado no Takudai ajudou bastante, Sensei. Então, minha relação com o Sensei Uriô foi essa. E quando eu voltei em 2000 e... 1990, né, 95. Mas aí, em 2005, acho, se eu não me engano, o filho dele estava na presidência da confederação que o Sensei Uriô tinha separado, não sei o quê, aquelas confusões políticas que a gente conhece, né? Acabou montando a CBKS. E o filho dele ficou um bocado de tempo lá com o presidente, o mais velho, o César. E aí, um belo dia, ele não queria mais. Aí, falou assim, ó, agora você assume. Eu falei, meu Deus, agora comigo. Aí, fiquei mais um tempo lá com o presidente de federação do estado do Rio de Janeiro, com a federação. E ajudando o Sensei, fazendo o que ele queria, que era difundir a arte, ele queria que fosse nessa organização. Eu sempre procurei fazer bem feito. Eu sou virginiano, né, Sensei? Então, eu gosto de tudo bem organizadinho. Então, organizei tudo, documentação, deixei ela nos trinco. E aí, em 2014, eu passei a bola e fui trocar a vida lá, deixei para outros. Mas foi uma vida muito próxima. Muita bronca, né? Muito chinai. Pois é, para quem não conhece o Sensei Uriu, o Sensei Uriu, ele era um sensei muito rigoroso. Muito. Inclusive, nos cursos, eu participei de um curso com ele. Mas, assim, houve... Tive a felicidade que foi presidente prudente na época do Lacombe, né? Sim, sim. Então, haviam portos. E aí, o Sensei Uriu estava lá, foi lá, né? E eu fui, saí daqui de Campo Grande, né? E aí, eu disse, ah, sou aluno do Sensei Sagara, né? Aí, ficamos muito próximos, né? E ele contou muito da história dele, realmente. Olha, gente, eu acho que, infelizmente, nós, brasileiros, temos uma memória muito curta, né? As pessoas passam e ficam assim. Eu penso que a gratidão, né? Ela deve permanecer como uma linha, né? Que nos une, né? As tradições com o Karate, que é hoje. Nós devemos sempre trazer em nossa lembrança, né? Todos esses sensei que, poxa vida, saíram lá do Japão, né? E vieram aqui para o Brasil e passaram dificuldades enormes. Muita gente não sabe disso, né? Mas a maioria dos senseis passaram por muitas dificuldades financeiras. E nós estamos aqui hoje, né? Desfrutando do Karate, com toda essa variedade, né? Que existe hoje de Karate no mundo. E por falar em variedade, eu estou vendo aqui os seus títulos, sensei. 2017, campeão mundial pela KWF. Aí, 2019, campeão mundial pela JKS. E no mesmo ano, campeão mundial pela ITKF. O que é isso? Tudo é... Como é que é esse trânsito aí que eu... Sabe, uma coisa que eu admiro no senhor, Diogo, sensei Diogo, é essa tua capacidade de interação, de vinculação com as pessoas, independente de organização, né? Quer dizer, isso é uma coisa que, desde o primeiro momento que eu comecei a... Começamos a nos falar, né? Uma coisa que eu percebi é isso, né? Essa tua capacidade de interação, né? O senhor transita bem por todas as organizações. De onde vem isso? Eu acho que um pouquinho de mim também, mas, com certeza, o princípio da educação e respeito, né, sensei? Então, a gente chega na casa dos outros com muito respeito e devagar. Quando eu conheci o senhor na academia do Alessandro, né? Lá em São Cristóvão também, né? É assim, é o meu jeito de ser, primeira coisa, né? Mas eu acho que, independente disso, acho que todo karateka deve ter essa humildade, sim. Porque eu aprendi uma coisa, sensei, que o mundo é gigante. Tem muita gente pra ensinar tanta coisa pra gente, até as coisas erradas, mas tem muita coisa boa pra ensinar pra gente, né? E a gente tem que abaixar as orelhinhas mesmo e chegar devagarzinho e querer aprender cada vez mais. Como eu falei, a gente teve sorte de ter grandes senseis, né, sensei? Realmente, eles foram, assim, desvabradores no tempo deles, né? Eles são percussores e, realmente, o karatê tá aí muito com o trabalho dessas pessoas que começaram lá atrás, sim. E é verdade isso. A gente não pode esquecer nunca e o Brasil ainda esquece. E eu comecei a ver quando o mundo era muito grande, quando eu fui competir uma vez, não sei se você lembra do sensei Furuchô, né? Quando ele saiu e montou a Interestilo. E eu fui num evento aqui no Rio de Janeiro e eu fiquei impressionado a quantidade de gente que tinha e tanta gente boa. Eu falei, nossa, caramba! E a gente tava só no mundo do Rio de Janeiro, que também era, assim, um centro de excelência, mas eu falei, caramba, quanta gente boa, quanta gente do meu lado aqui, na cidade do lado, eu não sabia que tinha tanta gente boa. E a gente despertou que, opa, a karatê é muito maior, então não é só nosso umbigo, não. Não podemos ficar olhando só nosso umbigo e falar assim, a gente é o melhor, a gente é demais, a gente é... E não é assim, a gente sabe que cada dia tem um melhor do que o outro, tem outro pra ensinar. Então, eu sempre tive essa vontade de conhecer as pessoas, essa vontade de aproximar todo mundo de uma forma diferente, né? Porque a gente sabe que as organizações existem e vai ser difícil a gente unificar, mas por que não unificar elas com as amizades, né? Por que não unificar com nossos aprendizados, com nossa humildade, bater lá na porta e falar assim, eu quero aprender com você. Não ter vergonha de ir num curso de uma pessoa, não, e ver o que ela pode me ensinar. Por mais que seja doloroso ficar tantas horas lá pra aprender, eu acho que a gente tem que aprender muito aí. e em 2014, eu saí da academia do CCU, o CCU meio brigou comigo, falei assim, não, não quero mais você ir à academia, mas eu tô na federação ainda, tá na federação, mas aqui na academia não quero mais você treinando aqui não, brigou comigo, aí eu, beleza, aí eu falei assim, ah, então vou começar a treinar mais onde eu gostaria de treinar. E comecei a treinar na KWF aqui do Rio de Janeiro, na tradicional, que você sei, Flávio Costa, que é antiguíssimo também, em rinoceronte, comecei a treinar com o pessoal da WKF, que o Espeto, Maurício Espeto, que hoje é técnico da seleção, ele já treinava lá com a gente de vez em quando, de vez em quando ia para os mundiais, então eu tinha uma relação muito boa com ele, tem até hoje, e fui treinar na WKF, fui treinar mais do que a JK com o Pestana, o Pestana treinou com a gente até, assim, começo da juventude, até assim, mais ou menos, né? E aí depois, o pai dele também saiu da academia lá do CCU, e aí, começou a ir pela tradicional e JKU, eu falei assim, eu vou treinar com o Pestana também, e comecei a treinar Pestana, e Pestana é muito o JKA, né? E eu comecei a treinar com essas pessoas, sensei, e aí eu, quando trabalhou com o sensei, ele sempre foi muito legalista com organização, para ele, a organização existe, então o conceito de empresa na cabeça dele funcionava muito bem, entendeu? Então ele distinguia bem, então, eu quando estava nessas organizações ou com esses professores, eu falava assim, ah, eu quero disputar o seu mundial, como que faz? Ah, para disputar tem que fazer assim, esqueça ou tá, mas tem que estar filiado, então vamos filiar, vamos fazer direitinho, eu sempre tive esse pensamento, e eu sei que as organizações trabalham assim, infelizmente, ou felizmente, porque elas precisam dos filiados também, para sobreviver, né? Então eu entendo que tem que ter filiação, eu entendo que tem que estar a unidade certinha, eu entendo que tem que estar legal para poder disputar um campeonato, e foi assim que eu comecei a ir. E, obviamente, a gente tem uma bagagem boa, a nossa história é boa, então não tem muita diferença, tanto que quando eu fui lá no Japão treinar na Jatacara na época, a diferença foi zero, 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 tecnicamente falando, assim, zero, a gente não tem diferença, não deixa nada a desejar, inclusive eu competi lá no Japão, Big Scale, uns troféuzinhos lá também, então não tem diferença, né? O problema é que lá a quantidade é enorme, enorme de gente, enorme de Karateka, enorme de gente boa fazendo Karatea, o que a gente via aqui 10% bom numa competição, lá no Japão 10% era ruim, então a quantidade lá é anormal, mas, e o conceito de dar aula lá, a gente já começa no primário, secundário, universitário, então lá está muito mais disseminado do que aqui no Brasil, mas um dia talvez a gente consiga. E aí eu comecei a competir nesses lugares, e como o nosso DNA é bom, a gente foi lá e lutava bem, com mais vontade até, falava assim, não, vou lucrar, não vou perder, vou ganhar, e eu sempre quando vou para uma competição, depois de tantos anos competindo, o nível de concentração é rápido para mim, então eu consigo me concentrar em pouco tempo e consigo me lacrar, e aí eu vou muito focado, muito focado, então nesse campeonato da KWF, eu me lembro que eu treinei três meses antes, esse aí, estava treinando muito, sozinho mesmo, treinando sozinho, e eu usei o pessoal da WKF porque eu sabia que eles eram muito rápidos, eu falei, não, vou usar esse pessoal da WKF para treinar rápido, treinava rápido, velocidade corrente, e treinava no saco aqueles golpes que o CC Iarrara dava, e a competição lá é engraçada, vale cabeçada, vale otorche, vale uns golpes que a gente não está acostumado, é a luva bem fininha, e aí eu fui lá e era para competir na categoria adulto, acima de 19 anos, não tinha problema, estava bem condicionado, ia ser mais difícil, obviamente, mas aí a organização falou assim, não, não, você tem que competir acima de 50, você não pode competir, não, não, mas eu quero, eu vou, não, não, para a sua segurança você não vai competir, você vai competir na categoria de 50, mas fisicamente eu me sinto bem, me sentia bem naquele dia, então tá bom, vamos competir, só que o nível, pô, eu estava muito mais acelerado, estava treinando tanto, você sei, e realmente estava muito bem preparado, então foi o primeiro mundial, não, foi o primeiro mundial que eu ganhei, que na verdade o primeiro mundial que eu competi foi na JKS mesmo em 2016, aí fiquei em terceiro, também ficou assim, um tiquinho para chegar lá, mas foi mais para passear e experiência, e aí nos outros anos eu fui treinando, 2019 foi um caso atípico, né, que eu estava, já estava velho, já em CC, mas aí eu estava treinando tanto, 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 apesar de velho, eu estava treinando assim, todo dia na semana, duas, às vezes, três vezes, em lugares diferentes e as pessoas falam, nossa, você está de manhã treinando em tal lugar de tarde, então o Junior está em outro lugar já, eu falei, eu vou treinando, e às vezes fazia só aula regular mesmo, CC, eu ia treinar aula regular, mas era um treino, né, e aí você se foca para o treino, e eu treinei muito, só que, 2019 foi ano passado, treinei tanto, que quando teve a projeção de campeonatos que eu falei assim, vou nesse, vou nesse, comecei a escolher quais eu queria ir, e claro que tinham pesos fortes, classificatórios no WKF, e outros que eram mundiais, outros eram sul-americanos, então, o dinheiro é curto também, né, você tem que filiar, pagar em todas as federações, organizar sua vida, e ainda juntar dinheiro para viajar, porque é ir mais inscrição, então, eu tive uma ajuda de uns, uma dúzia de patrocinadores aí, e eles me ajudaram realmente, e deu para ir em vários lugares, mas é conforme foi chegando no segundo semestre para frente, esse aí não foi moleza, o desgaste físico é grande, né, depende do lugar, e eu não percebi, mas no pano americano da JK, lá em Bogotá, que eu já tinha ido lá, já tinha competido uma vez lá, e eu senti muita falta de ar, né, e me... Atitude. Minha imunidade, é, minha imunidade caiu demais, ganhei lá, mas a imunidade caiu demais, e aí foi uma semana, uma atrás da outra, as competições estavam assim, uma semana, uma semana e meia, duas semanas, já estava viajando para outro lugar, e não deu tempo para me recuperar, e eu quando fui para o mundial da JK, eu já estava mal, eu não sabia que eu estava tão mal, mas eu estava já com um princípio de pneumonia, e aí lutei no sacrifício, também não sabia que eu estava ruim, e eu falei, caramba, está faltando ar, não estou conseguindo lutar direito, pô, mas aí nos trancos de barranco eu consegui ganhar o lado do pessoal lá, e tinha bastante gente lá, e aí depois voltei para o Brasil, aí me fiz um tratamento de antibiótico, aí melhorei, isso aqui, aí teve o campeonato do... aí teve o campeonato da tradicional, o brasileiro é em Cuiabá, Cuiabá, aí teve o campeonato tradicional, tradicional não usa luva, é no osso duro, e aí na final, na final eu lutei com o Santi, que é um excelente atleta também da tradicional, e acabou que ele deu um maigri tão forte que eu não percebi na hora e quebrou o braço, e eu não tinha percebido na hora, achei que tinha sido uma pancada, que ele está tão acostumado com uma pancada, que eu sempre falo assim, eu não sou muito referência para a dor, está doendo, não sou muito referência, se eu estiver doendo eu vou me acostumar, eu vou conviver com ela, vamos dizer assim, e aí eu não sabia que tinha quebrado, ele ganhou a luta, e aí de tarde, na parte da tarde, tinha competição de equipe adulto, e eu fui também assim, eu não sabia, braço doendo, mas fui lá, quando eu voltei no Rio de Janeiro, fui tirar a rodigrafia, estava lá aquele negócio quebrado, falei caramba, aí operei, fisicatriz aqui, e aí tinha o Mundial da Tradicional, falei caramba, tem o Mundial da Tradicional, quem tinha me classificado no Brasil, falei caramba, tem o Campeonato Tradicional, não, eu vou lá, eu vou lá, cadê indo, mas quase não tinha tempo de recuperação, ainda mais braço, demora muito, mas eu falei, não, vou lá, vou lá, vou lá, assim, não vou lá, aí fui, fui bem também, foi o Campeonato, assim, sem luva, como sempre, mas um pouquinho mais tranquilo, eu diria assim, mas a tradicional, sempre eu digo que é o mais perigoso de todas, assim, o risco de se machucar é muito grande, em compensação da WKF, eu já acho a competição mais tranquila, menos se machuca, o, apesar do pessoal falar que não tem, não aparece a técnica, mas o subdomio deles é muito melhor do que muitas organizações, a gente consegue controlar o golpe mais do que muita gente que acha que é tradicionalista, eles tem um controle absurdo, e a velocidade, aí foi assim, você foi indo, fui competindo, assim, Diogo gosta de competição? Gosto, é um objetivo assim, que me incentiva a treinar mais, né, treinar por treinar, é bom, eu sempre treino, faço aula comum, que ronca, é comitês, aula padrão, faço, mas a que me chama mais atenção é ter um objetivo lá na frente, fazer assim, pô, tem uma competição lá em fevereiro, vamos treinar com foco nisso aí, eu acho que a pessoa tem que ter um objetivo, ah, mas a idade chega, a pessoa tem que pensar se vai querer treinar ou se vai querer fazer só Karate Budô, né, são dilemas, né, a gente não para de treinar, eu falo que naquela época de 80, a pancadaria dentro da academia, se eu deve lembrar, era serrada também, era, pode sair com o braço todo roxo naquela época, né, e hoje em dia a gente tá um pouquinho diferente, né, e aí eu considero que a competição pra mim é um objetivo sim, e é um treinamento forte que eu não tenho mais na academia, a gente tem treinamento na academia, mas é mais devagar, e aí quando a gente chega numa competição a gente pode soltar um pouquinho mais, testar mais, então eu considero que é um treinamento pra mim, eu não vejo como uma competição, eu sempre chego muito tranquilo, é uma extensão, né, é pra mim uma extensão, eu não fico nervoso na competição hoje em dia, claro, não chego, eu chego na hora da luta, vou lá e luto, e faço o meu melhor ali, então pra mim é um treino, o que vai acontecer a gente nunca sabe, né, que o adversário também tá pensando a mesma coisa, querendo fazer mil coisas, mil estratégias, e aí é sempre uma caixinha de super... Então, esse treinamento a gente não tem mais na academia, antigamente o Ceci Uriu fazia muito treinamento de comitê lá, frente a frente, assim, aquela fileira, às vezes fazia um só na frente, ou então fazia igual competição mesmo, grupo A, grupo B, vai e luta um contra o outro, e não tem mais isso aí, eu não vejo isso aí, ó, Ceci Uriu, há muito tempo, antes de eu ir pro Japão, já parei de ver isso, lá no Japão, quando eu treinava lá, tinha muito Kihon, muito Kihon, Kata, Kihon, Kata, e era muito pouco Kihon também, então, eu sempre considerei que a competição é um Shai que me ativa a parte que a gente não parou de treinar um pouquinho nas academias, por N motivos, né, que a gente sabe que ou vai machucar, a gente vai perder aluno, várias coisas que a gente tem que pensar e a gente tem que realmente pensar e acontece acidente, a gente sabe que acontece e a gente acaba perdendo um aluno e a gente que vive, assim, professores que vivem de academias tem que pensar nisso também, pô, vou perder aluno, vou fazer lutar, se me matar, ele tem que saber dosar, né, e esse é o grande dilema da gente acertar o equilíbrio pra não perder aluno também, né, Ceci? Eu acho que é complicado, mas é perfeito. Eu acho que eu venho sempre colocando, né, que um dos maiores desafios é fazer o equilíbrio, né, manter o Karatê Budô junto com a parte competitiva que os jovens querem, né, e não ir pro extremo, né, nem só, somente competição ou só Budô. Eu acho que é importante ter essa capacidade no Sensei de dosar, né, não ir pro extremo, né, Sensei, vamos falar um pouco de Budô, né, eu vejo hoje que com a pandemia, né, as pessoas tendem a ficar muito, muito tensas, muito exaltadas, né, eu já não participo de grupos de discussão na internet, porque eu já presenciei muitas coisas desagradáveis, né, que não poderia haver no Karatê dor, né, são discussões que chegam a vias de xingamento, ofensa, verdade, enfim, tá nisso, né, Sensei, então, eu vejo também uma outra questão, né, infelizmente, as questões envolvendo políticas, né, interesses pessoais, eu vejo os Senseis aí tendo atitudes com os próprios alunos, né, de perseguição, enfim, coisa muito feia, como que o senhor vê isso, se fala tanto no dor, no caminho, mas parece que as pessoas estão se desviando desse caminho. É verdade, Sensei, as pessoas cobram, falam do Jokun, falam sobre budô, né, e ao mesmo tempo você vê que eles não fazem isso, eu vou falar para o Sensei que, depois eu soube também que Sensei Tanaka não fazia, mas era extremamente fiel a isso, o Dojokun, Sensei Tanaka, Sensei Uriu, nunca falaram na academia, nunca falaram, nunca, sabe o que é nunca, nunca vi, quando eu cheguei no Japão, falavam aquele do Jokun, eu falei, caramba, como que eu vou decorar isso aqui, nunca vi isso aqui na minha vida, mas Sensei Tanaka, por exemplo, foi uma pessoa que dentro dele ele fazia isso, tentava seguir o caminho, e o Sensei Uriu falou a mesma coisa uma vez, falou assim, se eu não consigo seguir, como que eu vou falar uma coisa? Então, seria mais honesta a pessoa saber o que ele está fazendo, e as pessoas realmente estão confundindo muito, isso, a gente está falando de sem pais, shiham, a gente sabe, pessoas mais antigas que estão perdendo o feeling, o senhor falou que é pandemia, me falam assim, não, releva que é a pandemia, eu falei assim, não é possível, acho que é da pessoa também, buscar o respeito, a pessoa fala assim, tem que respeitar, mas você deu o respeito primeiro, você deu o respeito para você pedir o respeito, então, eu vejo que a pessoa sempre fala em respeito de budou, mas não segue, não fazem, não querem, é uma picunha, chega a ser quase uma coisa feia, tipo, sei lá, fofoquinha demais, é muita disse-me-disse, e a pessoa denegria o outro, não conhece a pessoa, escuta metade da história, já aumenta um terço lá na frente, eu acho que a pessoa tem que ser realmente um pouquinho mais comedida, guardar para si, tentar, eu sempre falo que quer fazer um negócio bom para o Karate, faz o bem para o Karate, vai lá, chega lá, promove a pessoa, promove a pessoa, vai lá, ajuda a pessoa lá, mas eu não conheço a pessoa, não interessa, o que vai te prejudicar ela, se você é você, você não vai perder nada, ajuda a pessoa, ajuda a divulgar o evento da pessoa, ajuda a ir lá no evento da pessoa, tem muita gente que eu escuto, é um boicote, estão fazendo um evento que eu estou fazendo, mas você vai lá no evento do outro, você faz a contrapartida, ah não, meus alunos não podem ir no evento, não, mas meus alunos podem ir, mas quando vai, convida a pessoa, não, não posso, meu sensei acha ruim, acha feio, então as pessoas querem tudo para si, mas não ajudam o próximo, quer o gelo, mas não bota água, então não adianta, eu acho que a gente tem aí uma vida tão curta, a gente é um flash de vida, de repente está morrendo, não levou nada daqui, e aí acaba arrumando um monte de briga para cá e para lá desnecessariamente, né, uma vez a gente teve a oportunidade de ver pessoalmente um ou outro, uma reciprocidade, um respeito grande um do outro, e estamos aqui hoje de novo, virtualmente, mas estamos aqui um no respeito, e eu estou doido para ir comer o sobar aí em Campo Grande, vai ter oportunidade, é, não, eu conheço Campo Grande, pior que eu já fui em Campo Grande umas duas ou três vezes, mas sempre no final do ano, sabe quem eu conheço, Takeshi, Fukushi, Pim, conheço, gente boa demais, os parentes dele é daqui de Campo Grande, é mesmo, gente boa, o aluno, a prima dele, a sobrinha, sei lá, o filho dela treinava comigo um tempo aí, um tempo aqui no Rio, ele é muito gente boa, ele é muito gente boa, eu gosto dele, não vai faltar oportunidade, viu, com certeza, e é isso, eu acho que a gente tem que ser gentil para ter gentileza mesmo, a gente ajudar o próximo, parar de ficar querendo desdenhar do outro, falar mal do outro, porque sempre falaram que é melhor, ninguém é melhor do que o outro, a gente está para se ajudar, eu acho, a gente tem que se ajudar, na verdade, o cara tem que estar tão desmembrado, tantas organizações, não tem problema, deixa a pessoa lá, qual o problema, deixa a pessoa na organização, mas vamos fazer união interna, pelo menos da gente, vamos fazer harmonia, só tem briga, o que você falou nos grupos, só tem briga, lá para lá, para cá, briga para cá, esse tal de whatsapp, dá mais briga do que não sei o que, é uma velocidade incrível, porque a pessoa acaba, assim, a velocidade de comunicação é muito grande, acaba realmente a pessoa não dando nem um bom dia direito, mas já sai tacando pedra, e assim vai, a carruagem, é incrível, para falar mal do outro, é só postar alguma coisa que já era. E daí, eu penso, sensei Yoshida, o senhor é uma referência, é um exemplo, para atletas, inclusive, atletas e sensei, porque o pensamento que eu tenho é esse, igual do senpai na cama, ele diz assim, cara, ter família, não tem que ter divisões, e eu tive uma felicidade muito grande de participar de um gashuku em Campinos agora, muito bom, viu, sensei Matida, JKA, sensei Nakama, ISKF, e eu lá, fazendo uma, quer dizer, e gente de peso, sensei, participando. Não, foi o pessoal da JKS lá, estava lá, o pessoal da JKS estava lá. O pessoal da JKS estava lá, sabe, então, foi uma, uma confraternização muito bonita, né, até a sensei Lucia e a esposa do sensei Nakama, ela ficou muito impressionada, ela até perguntou, será que é por causa da pandemia que todo mundo veio, né, mas não, eu acho que está surgindo uma nova consciência, sensei, eu acho que nós devemos, né, através da nossa atitude, né, de estar sempre divulgando, por exemplo, o senhor vai nos eventos da, da, aqui, o senhor está sempre tirando foto, mostrando ali, eu acho que é por aí mesmo, né, que está falando para as pessoas, olha, eu estou aqui hoje, amanhã eu estou lá, e assim, né, vamos fazendo do Karateu realmente uma família. Exatamente, a gente tem nossas casas, todo mundo tem sua casa, mas a gente tem o, o vizinho, nossos amigos ali, então, aqui, o dia que o sensei Uriu morreu, o sensei Nakama me ligou, né, dando as condolências, e eu tinha, eu já tinha foto do sensei Nakama já, na época o sensei Uriu era técnico dele, lá em 1990, eu acho, era técnico de seleção, eles foram campeões, inclusive, pan-americano, 90, eu acho, 91, e, é isso, sensei, a gente tem que se ajudar mesmo, o sensei Matilda é um gentleman, ele é muito engraçado, quando a gente estava treinando lá no, treinando na Colômbia, ele chegou no final do treino, ele falou assim, a gente sentado já, ele explicando alguma coisa, ah, tá vendo lá, jogo lá, professor dele Uriu, aí o sensei estava com 92, o sensei Uriu está com 92 anos, vocês têm que aproveitar de mim, senão daqui a pouco alguém vai me levar, tem que aproveitar, e é isso, a gente tem que aproveitar, porque a vida é muito curta, né, a gente fica brigando, não quer ir na casa do vizinho, não quer, não quer ver logo aqui, pô, não tem isso, né, a gente tem que, tem que abrir essa guarda, né, dentro do Karatê, existe uma guarda incrível aqui, não sei se é porque, é de lutadores, a gente tem que se respeitar, e parar de falar mal do outro, e ajudar o outro, eu acho que, a gente vai crescer assim, todo mundo, sensei, todo mundo tem alguma coisa para ensinar, até o Faixa Branca, até o Faixa Branca que entrou outro dia, tem alguma coisa para ensinar para a gente, então, acho que a gente tem que, ser humilde, aprender com os outros, e se respeitar, que é o que está faltando muito no Karatê, infelizmente, né, e infelizmente, é um querendo botar a Faixa mais graduada do que o outro, e falar que, por causa disso, é melhor que o outro, e eu acho que não é isso, não, acho que a pessoa cresce, e é uma pessoa de referência, que o senhor fala, mas a pessoa tem que mostrar, uma vez o Celso Leme, que é um professor de, um doutor em finanças aqui do Rio de Janeiro, de uma faculdade chamada Copiade, aqui, muito famosa, ele falou assim, Diogo, você é exemplo, não senta direito, senta direito, quer dizer, naquela época era novo ainda, ele falou, não, senta direito, tem muita gente olhando, a gente é exemplo, de uma forma ou de outra, a gente é exemplo para outras pessoas, e a gente tem que, sempre está antenado, que a gente tem que passar coisa boa para o outro, coisa ruim, qualquer deslize, a gente já está passando coisa ruim, não é assim que a gente quer, ser reconhecido lá na frente, eu acho que a gente tem que, sempre deixar um bom legado, para as gerações, que estão vindo aí, a gente fala sempre do jovem, mas o jovem é assim, ele é tirado mesmo, mas tem que botar ele no caminho, no respeito, entender como que funciona, a disciplina do Karate, não é só ordenar, bater, não é assim, tem um lado por trás ali, um respeito, de saber chegar nas pessoas, acho que isso é muito importante, não é assim? Eu, graças a Deus, onde eu vou, sou bem recebido. Justamente, é porque você criou, toda essa situação, quer dizer, é aquela coisa, a gente colhe o que semeia, não é? É verdade. Então, eu acho que o senhor é um exemplo, um atleta competidor, Karate forte, mas de uma humildade muito grande, né? E aí você vê pessoas que querem ser o que não são, né? E muito, um linguajar vulgar, né? Uma estupidez tremenda, e isso não é o Karate, né? Nós somos pessoas normais, né? O Karate surgiu na nossa vida, e não é através do Karate que vamos fazer essa opção medíocre, né? De querer ser alguém na sociedade, eu acho que não é por aí, né? Então, o Karate é para a vida, né? O Karate é para que a gente possa ter harmonia, capacidade de lidar com situações como essa que a gente está atravessando agora, né? E outra, o que diferencia o Karate do de uma luta é justamente o controle, né? Você estava falando de fundomê, né? O controle. É isso, é isso que é a essência do Budô, controle. É verdade, controle, paciência, controle, o cara não estoura qualquer coisa e perde controle, fala coisa que não deveria falar. É muito ruim, muito feio, até pessoas que a gente admira não poderiam estar assim, né? É verdade, concordo com o senhor. Diogo, na época que eu treinava, o Sensei Sagara dizia muito, catar, catar é importante, catar vai, catar que você treina, você fica bom no comitê, né? Essa era a orientação, né? E hoje, com essa vertente competitiva, talvez por fator de tempo e foco, muitos estão deixando o Catar de lado, né? Como é que o senhor vê isso? É, eu convivo com o pessoal atleta de alto rendimento, né? O pessoal da WKF, lá com o Espeto, tem quatro na seleção e um com possibilidade na Olimpíada, possibilidade real. Então, eu convivo com eles. Eles têm um tempo muito curto, como o senhor sei falou, ele tem que decidir se ele vai fazer catar ou se ele vai fazer comitê. Por quê? Os dois exigem muito tempo do atleta. Catar, principalmente o catar, eu fico impressionado o nível de treinamento do pessoal de catar, seja exaustivo mesmo, o físico arrebenta o físico da pessoa. O Shiai, ele tem mais a estratégia, mais a parte física, mais condicionamento físico, que também tem uma parte importante, mas não é igual o catar. E o que o senhor falou, o catar é onde está tudo, é onde a gente tem tudo ali. Então, se a pessoa, quando terminar a fase dele de atleta, ele for querer dar aula, ele não vai conseguir dar aula, porque ele não vai saber fazer mais os catars, mas ele mal lembra quando ele chegou para a faixa preta, como que foi o catar que ele fez, ele não vai conseguir fazer, porque ele não treina mais. Então, é importante, atleta, sim, fazer aula normal, aula padrão, regular, aula de Quijón, catar, cometer aula normal, e não só o treinamento, porque quando ele parar, ele vai precisar daquele catar, ele vai precisar ensinar. Eu tenho uma metodologia, de passar a minha aula, a minha didática de aula, eu penso no catar, eu vejo assim, pô, aquele catar tem esse movimento que eu quero dar. Eu treino aquele Quijón do catar, faço frente a frente daquele Quijón que eu estava treinando, e volto no catar que eu queria treinar naquela fase, pô, eu quero treinar esse catar, então para treinar esse catar, eu tenho uma metodologia assim, minha didática vai ser isso, 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 e eu, para me chegar até o catar. e aí quando a pessoa, agora que eu entendi, porque você estava dando esse movimento no catar tem, exatamente, porque no catar tem, então, é a minha forma, e o sensei Uriu sempre foi reconhecido pelo catar, o sensei Uriu sempre vai, metade da aula praticamente era catar, do sensei Uriu, metade da aula sempre foi catar, sempre fazia todos os catars, todos, aí quando eu conheci o sensei Assai, o sensei Assai inventou mais uma tonelada de catar, pelo amor de Deus, aí só deixei para os mais novos, porque os mais novos conseguem decorar bem, é muito movimento que o sensei Assai botou mais para a gente, e catar com 60 movimentos, 60 e tanto movimentos, então, para a gente que é mais velho, fica mais difícil da gente já lembrar, já não lembra mais os 26, ainda mais os tantos, 20 e tantos que o sensei Assai trouxe, então é muito catar, mas em compensação são catars que agregam bastante, assim, no pensar do sensei Assai, e a felicidade do sensei Uriu é de ter capturado essa metodologia também do sensei Assai, e treinou muito, durante 10 anos de movimento, você sai descotada, e fazia com uma maestria, no seu final de vida, fazia com uma maestria incrível, uma chicotada mesmo, você sai dar uma chicotada com a mão que, pô, parecia que está arrebentando a sua cabeça, é muito forte, e o catar é onde está tudo, a gente tem que treinar o catar, sim, sempre, sempre, eu sempre treino, toda aula eu tenho que fazer o catar, se eu pergunto, treino no catar, treinei, eu posso treinar o catar, mas vou treinar, então realmente no catar está tudo, se a pessoa observar, está todos os movimentos, claro, que no chiá, no comitê, tem o tempo e a distância, que são os fatores fundamentais, quem domina tempo e distância, pronto, não precisa saber muito não, só um guiacos, o que está bom, já resolveu a sua vida, mas, o catar tem os demais movimentos, que acabam sendo esquecidos, e em competições, dependendo da competição, não pode ser dado, o raitô, o madeiro, não pode ser dado, mas lá no catar está, está lá e você pode treinar eles, um emp, uma defesa pessoal, então, tem várias coisas lá, que a gente faz, eu tenho o costume, a gente fazer também, no Kihon e Pong, no Kihon e Pong, um movimento de defesa, do catar, mas cada movimento, tem que ser diferente, então, usa a sua cabeça, incrível que a pessoa, não está acostumada, ela fica perdida, mas está lá no catar, tu lembra daquele movimento, faz essa defesa, está no Kihon, então a pessoa vai, tenta buscar na sua memória, a defesa, que está lá dentro do catar, para fazer o Kihon e Pong, o Kihon e Pong padrão, mas, para a pessoa, sempre ativar, que ele tem que estar treinando catar, infelizmente, eles, eles têm que entender isso, e quem domina o catar, consegue dar uma boa aula, você vê que a maioria dos cursos, seminários, são voltados em cima de catar, né, é assim, a gente, a gente está com bastante quilometragem, a gente vai nos cursos, a gente vê, tem muita coisa em cima do catar, não adianta, não dá para fugir, quando você começa um seminário, vai lá no catar e tal, e você vai buscar o Kihon daquele catar, né, foi raro assim, o curso que eu fiz, do CCI, a rara foi diferente, CCI rara já começa com o Shi'ai, o Shi'ai não, com o Mitela, aí frente a frente, ele cumprimenta e frente a frente, ele já faz diferente, mas é o estilo dele, mas ele também não foge muito da forma do catar, ele sempre busca o catar também, uma hora ou outra ele sempre busca, né, agora o CCI foi muito feliz nos catar dele, se eu tenho que conhecer uns catar dele lá, são bem interessantes mesmo, muita rotação, muita chicotada, muito raio, muito no que ter, muito mão aberta, é uma coisa, é bem diferente mesmo, ele era uma pessoa diferenciada, era dentro da visão, né, e da característica pessoal dele, né, ele trouxe. Ele é muito versátil. Ele foi um gênio, foi... Ele foi, ele foi, pena que morreu cedo também, né, muita gente morrendo, sensei, muita gente nos deixando. Pois é, e eu falo, o CCI Sagara praticamente foi o primeiro, né, o CCI Sagara foi um dos primeiros que nos deixou, né, em 2001. Ah, em 2001. Então, sensei, eu penso assim, nós somos a ponte, né? Verdade, é verdade, a gente não pode perder esse legado, não, a gente tem que passar esse legado. Vamos continuar firmes, né, dentro dessa, né, dessa, dessa visão, né, de um Karatê que, como eu sempre gosto de contar uma história do sensei Sagara, né, ele estava num encontro de senseis, de outras lutas, Karatê, e cada um falava da sua técnica, né, e aí na hora do sensei falar, ele falou assim, meu Karatê não é pra derrubar, mas pra levantar pessoas, né, então, isso mostra, né, o Karatê como uma ferramenta poderosa pra mudar, né, a consciência das pessoas pra uma consciência da paz, né, e propiciar às crianças, né, nesse mundo hoje que estamos vivendo, né, essa capacidade de focar, né, essa disciplina, essa coisa da superação, da persistência, né, enfim, pra que realmente o Karatê possa contribuir de verdade na formação das pessoas. Nós estamos chegando já ao final, sensei, eu gostaria que o senhor deixasse, dar uma mensagem pra todos nós. É, eu gostaria de agradecer a todos que participaram aí, escutando um pouquinho aí das histórias, né, sensei era cá, que mais uma vez eu muito obrigado, vou visitar o senhor como der aí, realmente, eu gosto aí de Campo Grande, já fui várias vezes, várias vezes não, umas três vezes, e o que eu deixo de mensagem, uma coisa que sensei Uriu sempre falava, né, professor tem que treinar todo dia, não adianta só dar aula, e aluno idem, se você quer melhorar alguma coisa, não pode parar de treinar, tem que treinar todo santo dia, tem que treinar, nem que seja um pouquinho, tá ruim, tá gripado, eu cansei de treinar gripado porque eu sabia que eu ia melhorar com a minha gripe e eu ia conseguir, meu organismo ia reagir, então, é, essa é a importância do Karatê, se a gente vai treinar devagar, porque a nossa idade já não permite, mas treina, não deixa de ir na academia, porque a academia, além de ser sociável, porque você vê as pessoas, conversa, pode ser outra coisa, você tá conversando, não tem nada a ver com o Karatê, mas você tá lá num ambiente sadio, né, eu falo que sempre o Karatê, ele sempre vai trazer alguma coisa positiva pra você, seja no treinamento ou seja na vida, né, eu acho que vocês não podem parar de treinar e esse é o meu recado, só, os... Ô, sensei Yoshida, muito obrigado, fica com Deus aí, a família, tá, tudo bom, ô, sensei, até um outro encontro, com certeza, com certeza, será muito, viu, sensei, será muito, tá, bem, pessoal, boa noite a todos, essa live vai ficar aqui no canal, ok, eu quero que vocês compartilhem, porque realmente é uma, é uma história, uma história muito bonita, viu, sensei, parabéns, e aí